Quem me acompanha no Face já percebeu que eu tentei três vezes fazer essa gravação. Mas a minha indignação nesse momento é tão grande que eu acabei errando no controle do meu próprio telefone. Mas vamos lá. Eu estou profundamente excepcionado hoje. Eu estou sem saber o caminho que eu devo tomar na política brasileira daqui pra frente. Eu joguei a minha carreira, o meu mandato, na defesa do governo da Dilma porque achei que ele seria superior ao projeto da Ponte para o Futuro, da liberalização total da economia segundo os interesses dos Estados Unidos e do capital financeiro. Já naquela época eu tinha divergências fortes com o Meirelles e o Joaquim Levy. Nunca concordei com o caminho deles. Mas o PT tem uma base que tem identidade com o povo e tem gente muito boa. Mas já na época em que eu estava no Senado, eu perdi o mandato em função das posições que tomei. Eu fui confundido no processo de incriminação da política pela Lava Jato. E a Lava Jato não estava nunca interessada em combater a corrupção. Ela queria um intriguismo. Ela queria entregar a Eletrobras, Petrobras, acabar com o salário dos trabalhadores, aumentar a carga horária, diminuir o salário, acabar com a aposentadoria. Uma canalice total do liberalismo econômico que já não deu certo no mundo, que está quebrando a Europa e tudo mais. Já naquela época eu tive uma divergência brutal. Nós não aceitávamos a entrega do pré-sal. E tínhamos garantido um número de votos no plenário para derrubarmos aquela tese do José Serra. De repente veio a determinação do governo da Dilma para votarem com o José Serra. Então quem entregou o petróleo, e desculpem a franqueza, foi o nosso governo da época. Eu era do PMDB, mas estava apoiando o governo do PT. A entrega começou aí. Mas eu continuei nessa luta. Eu compreendi, como advogado que sou, as injustiças feitas com o Lula, as barbaridades, as mentiras sobre apartamento, sítio e tudo mais. Queriam tirar o Lula porque parecia que o PT ainda tinha reservas morais e visão econômica do mundo para fugir do liberalismo econômico e do massacre da população trabalhadora em favor da concentração de renda de muito pouca gente. Mas foi a determinação do governo que entregou o pré-sal. O governo votou com Lula. Perdão, o governo votou com Serra. A Dilma votou com Serra. E nós perdemos a maioria. Mas eu continuo achando que nós podemos ter uma retomada. Eu vejo as posições do Lula hoje muito melhores do que as posições que ele tinha quando era presidente da República. Parece que aprendeu muita coisa. Isso me dá esperança. Mas perco a esperança hoje. Quando vejo que a oposição no Senado, esta oposição liberal, esse esquerdismo liberal, faz acordo para votar a independência do Banco Central. Enquanto o Lula fala no combate à fome, a bancada de oposição vota na independência do Banco Central. Ou seja, entrega a chave do depósito de alimentos para os concentradores de renda, para os liberais que massacam o trabalhador, aumentam o cargo horário, diminuem o salário, acabam com a aposentadoria e querem acabar com as empresas estratégicas absolutamente indispensáveis para a retomada do desenvolvimento. Me perdoem a emoção. Até alguns deslizes vocabulares. Eu estou simplesmente horrorizado. O que é que pretendem esses membros, esses comandantes da oposição política brasileira, todos eles? Onde é que está o pronunciamento do Ciro Gomes, do governador do Maranhão, do Haddad e do próprio Lula contra essa barbaridade que está acontecendo no Congresso Nacional? Eu vejo um silêncio absoluto. Parece que o Brasil não sabe que estão votando a entrega do país, da chave do cofre, o comando da economia para representantes indicados pelo Itaú, pelo Santander e pelo Bradesco, nos interesses dos especuladores do mundo inteiro e geopolíticos, nos interesses dos Estados Unidos. Ninguém sabe, ninguém fala e a coisa vai passando batido. Não tem um blog da oposição de esquerda que se manifeste sobre isso? Minha gente, eu fico profundamente decepcionado. Eu entrei de corpo e alma nesse jogo a favor do Brasil, do povo, das minhas convicções fraternas e solidárias. Aliás, no mundo eu só vejo se manifestando com clareza sobre isso, o nosso Papa Francisco, que diz que o capital não pode governar o mundo. Pode ser interessante quando ele investe numa fábrica, dá empregos, bons salários, levanta o nível tecnológico da produção e produz bens ou serviços. Mas não pode comandar o planeta, não pode comandar o Brasil, não se pode servir a Deus e a mamon. E as oposições no Congresso Nacional, no Senado, nesse momento, estão a serviço de mamon, a serviço do dinheiro, a serviço da escravização do povo. E pretendem o quê? Lançar candidatos depois para conterem a revolta popular, a indignação, mantendo as privatizações, mantendo o Banco Central independente? Meu Deus, eu estou horrorizado. Eu joguei a minha vida nisso. Mandato. História e tudo. E joguei com satisfação. Porque de nada vale o mandato que importa é o país. Que importa é o caminho que o país e a economia tomaram a favor do povo, da fraternidade, da identidade da política, com a vida das pessoas e a necessidade de felicidade das famílias na sua existência. Estou absolutamente indignado. Eles estão tentando se candidatar a capitães do mato. Não falam em reverter as privatizações. Não falam em assumir o Banco Central para obedecer a uma política de crescimento nacional e de favorecimento do povo. Eles querem ser os instrumentos do capital financeiro para conter a indignidade popular. Minha gente, estou indignado. Isso atrapalha até a minha exposição. E eu espero sinceramente estar errado na minha análise. Mas eu não posso me satisfazer com isso. Eu joguei pesado a favor dessas pessoas, desses movimentos. Eu, por exemplo, sabia e sei que o PT tem identidade com a população na sua base. Mas essa canalice de senadores, e quero lembrar aqui, em relação ao Senado, quando o Bolsonaro lançou esse castelo branco para a presidência do Banco Central, os titulares do PT não foram à CCJ e os suplentes votaram a favor desta canalhada toda. Estou indignado. Espero que tenha sido um erro, uma falta de informação naquele momento. Mas no momento em que resolvem apoiar a perenização dos diretores do Banco Central por quatro anos, que são rigorosamente no projeto, não demissíveis. A não ser que sejam condenados em instância final com trânsito em julgado por algum processo criminal. Então, o próximo presidente da República, mesmo se a gente derrotar o bolsonarismo, estaria sem conseguir governar, porque o Banco Central estaria na mão dos indicados de hoje, do Guedes, do Bolsonaro e dessa patifaria toda. Só deles? Não. Isso é feito com colaboração desses tais esquerdistas liberais, que me dão um verdadeiro horror. Canalhas e patifes serão eles? Ou estarei eu, felizmente, enganado? Deixo a resposta para vocês e para o exame das consequências dessa tentativa, que já não é mais de vender a Caixa, de vender o Banco do Brasil, de vender a Petrobras, de vender os Correios. É de vender o país, privatizando o Banco Central. Minha gente, o tempo dirá se essa minha indignação foi certa, se foi uma indignação de momento e se eu me baseei em informações que não estavam corretas. Mas é o que estou vendo. Estou sofrendo na alma o que está acontecendo. Estão entregando o Brasil. Estão simulando uma oposição que não existe. Disputam com o Bolsonaro o papel de capitão do mato a favor do liberalismo econômico. Do qual o Guedes hoje é um mandalete, é um operador, é um instrumento. Que momento triste da política brasileira. E para mim, que entrei na política por idealismo, com vontade de transformar o mundo e o Brasil, criar a sociedade mais fraterna, com identidade com a população, com o par dos governos, esse momento de profunda e terrível decepção. Multipliquem isso. Porque vocês não vão encontrar reflexo disso nos jornais e pelo que estou vendo, nem nos blogs de oposição. Parece que a oposição consentida é o esquerdismo liberal a serviço da escravização do nosso país. Um abraço a vocês. Eu concluo por aqui.